A Helena encontrou no Fábio não apenas um parceiro, mas alguém que admira a sua autenticidade, a honestidade e seu espírito vibrante. Fábio, ela vê em você não apenas um companheiro de vida, mas um apoio inabalável, alguém que aceita exatamente como ela é, com todas as suas verdades. Fábio, ela vê em você! Fábio, ela vê em você!